Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos então com mais dicas e aplicativos do Galaxy Note 10 Lite. Sempre trazendo a sugestão de quem assiste os vídeos e as curiosidades que vocês têm. Então é importante, se você tiver alguma sugestão, o comentário pode deixar aí embaixo. Muitos vídeos que eu trouxe aqui no canal foram respondendo a dúvidas e a curiosidade de quem tem interesse em adquirir esse aparelho. E às vezes tem alguma dúvida específica sobre o uso ou da S Pen ou de algum aplicativo em especial. E não esquecendo, é claro, se você ainda não é inscrito, já dá essa força aí para a gente continuar aqui trazendo conteúdo. Escreve aí, já deixa um like. E hoje então vou com a dúvida do amigo Gil Senho. E ele perguntou então em relação aí aos blocos de notas, as anotações à mão aí que a gente pode fazer no Galaxy Note 10 Lite com a S Pen, que é um dos diferenciais desse aparelho. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês dois aplicativos aí que são muito conhecidos. O aplicativo de notas da Microsoft, o OneNote. E também vou mostrar para vocês aqui o aplicativo de notas aí da Samsung que já vem nativo no celular, tá? Vamos começar então com OneNote, que é o aplicativo da Microsoft aí de notas. Vamos clicar aqui, vamos abrir. Vamos vir aqui então adicionar uma nota. Vamos dar um título aqui apenas para servir de exemplo. Essa aqui é a interface então do bloco de notas aí da Microsoft. E você tem a opção aí de fazer a anotação direto na tela. Dessa maneira aqui, claro, você pode escolher aí qual é o traço, qual é a cor, o tipo de gráfico aí que você vai usar para fazer as suas anotações. Vai ficar um pouco ruim aqui para me inscrever, galera, mas estou com ele aberto aqui. Vamos tentar aqui mostrar para vocês como é a interface então do OneNote. Para quem pensa aí então em tomar algumas notas rápidas, notas à mão, esse pode ser um recurso interessante aí para quem tem uma caligrafia legal. Aqui vai ficar um pouco ruim para me inscrever, galera, porque eu tenho a câmera aqui na minha frente, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês, tá? Talvez uma opção interessante para quem não tem um senso de direção tão apurado igual eu. Vim aqui em linhas de regra, por exemplo, e pautar a página. Olha só que você consegue deixar ela do tamanho aí que adaptar melhor aí para a sua escrita, tá? Eu vou deixar um tamanho bom aqui para me inscrever porque eu estou com dificuldade aqui de mobilidade no momento, olha só. Claro que vai aí de você pegar a prática aí para quem já tem prática de escrever aí nos aparelhos da Samsung da linha Note, vai ser uma boa opção, né? Como sempre, você tem outras opções aqui de formatação de página, por exemplo, tem a linhas em grade, pode aumentar o tamanho aí. E após escrever, você também pode ocultar as linhas e deixar apenas o fundo branco ou escuro. Você tem a opção também aqui de trocar os temas aqui embaixo, claro, escuro ou padrão do sistema, ele vai usar o mesmo tema que você estiver usando aí no seu sistema. Então, essa é a interface do Oni Note, você pode configurar outros gráficos. Para desenho também você pode alterar aqui. Temos também aqui a borracha. Para quem está acostumado então com o aplicativo da Microsoft, é uma opção de usar e está funcionando bem aqui no Galaxy Note 10 Lite. Agora eu vou mostrar para vocês o bloco de notas nativos da Samsung, tá? Que eu achei bem mais em conta, com muito mais recursos por já estar otimizado aí, já ser nativo do aparelho. Eu já mostrei algumas coisas aí em outros vídeos, mas aqui eu vou mostrar mais detalhado, tá? Para você escrever à mão aí as suas notas. É só você clicar aqui nesse ícone então do lápis que fica suspenso aqui na tela quando você está com a S Pen aí fora do aparelho. Viemos aqui então em criar nota. Podemos aumentar aqui o tamanho da página inteira. E aqui temos muito mais opções, galera. Deixa eu ver se eu consigo trocar o tema. Vamos colocar uma cor mais clara aqui para vocês poderem visualizar melhor. Pronto, agora fica melhor um pouco para a gente visualizar aqui. Então sempre você tem a opção de escrever direto aí no fundo que você estiver, como se fosse aí um papel. Você pode sempre configurar aqui o traço que deseja. Aqui aumentando a intensidade dele ou diminuindo aqui. Você pode aqui criar um título. Temos as opções aqui também de alinhamento. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em modo de página, por exemplo. Aqui temos todos os modelos que podemos usar. Temos as pautadas, temos quadriculadas. Vamos pegar aqui uma fácil de escrever. Com a página pautada fica bem melhor e bem mais fácil de escrever. Por exemplo, escrevi um texto aqui só para a gente usar como exemplo. Você clica aqui nessa função que tem a letra T. Você fazendo aí uma escrita minimamente legível. Claro, sempre melhor que essa minha aqui do exemplo. O aplicativo vai conseguir transcrever e você pode ou converter, clicando aqui. Olha só, se você clicar em converter, então ele vai ficar aí digitado. Ou você pode também copiar depois disso, compartilhar, enfim. É uma função bem bacana, então. Sempre você pode alternar os pincéis aí também para desenhar ou para fazer um sublinhado diferente aí. Tem várias opções aqui também. Então, eu acho que o aplicativo da Samsung, que já está nativo aí no Note 10 Lite, oferece várias funções. E só ele você já consegue aí, então, fazer bastante coisa. Então, você que é bom na caligrafia e na escrita à mão, pode ser uma boa opção aí para você tomar as suas notas rápidas. E salvar como preferir, ou na forma digitada, ou na forma escrita mesmo, tá? Você ainda tem outros recursos. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Você clicando aqui nesse clipezinho. O aplicativo te dá mais recursos, como você inserir uma imagem aí na sua anotação, que é bem bacana. Vamos abrir aqui a galeria. Pegar uma imagem qualquer aqui, só para usar de exemplo para vocês. Olha só, você pode pegar e usar uma imagem aí, colocar ela do tamanho que preferir, para ilustrar o seu texto, a sua anotação. Eu achei bem bacana isso. E ainda você pode salvar aqui um documento em PDF e fazer alterações nele. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa salva aqui para usar de exemplo. Vou abrir um PDF, olha só. Ele é abaixo da minha anotação. Ele abriu aqui um PDF. E você pode ainda editar esse PDF. Você pode escrever aqui por cima, fazer alguma anotação. Olha só. Eu achei uma função bem interessante essa aqui também. E ainda, além de tudo, você pode adicionar uma nota de voz. Você clicando aqui em gravações de voz. Ele vai pedir permissão aí para o aplicativo. Aqui ele já está gravando, como vocês podem ver aqui. A hora que você quiser parar a nota de voz, você clica aqui. E tem a opção aqui de ouvir, olha só. Ele vai pedir permissão aí para o aplicativo que já está gravando. Vocês podem ver aqui. São funções aí bem interessantes que tem o aplicativo da Samsung, como também inserir arquivos de áudio. E ainda colocar uma caixa de texto direto aqui em uma imagem. Por exemplo, deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Olha, você pode colocar uma caixa de texto aqui em alguma parte do seu documento. E pode escrever aí. Então, achei um aplicativo bem completo, com vários recursos. Então, é isso galera. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos terminando por aqui. Em breve, trago mais aplicativos aí. Mais dicas e curiosidades aí sobre o Note 10 Lite. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de escrever aí. Deixar um like. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.